Após denúncias via 190, a Polícia Militar de Santa Rita do Trivelato prendeu o suspeito Joacir Lázaro de 39 anos. Ele que estava com o mandado de prisão em aberto. O mesmo relatou a PM que já havia cumprido a pena, mas teria que comparecer ao fórum mensalmente. Rotina é esta que não estava sendo cumprida. Fomos informados via telefone 190 por um proprietário rural do município de Santa Rita do Trivelato. Ele nos informou que tinha um rapaz em atitude suspeita na frente da propriedade dele. Aí deslocamos até o local, foi feita a abordagem no suspeito e ao realizar a checagem via Banco Nacional de Mandado de Prisão foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto em desfavor do mesmo. Foi elaborado o boletim de ocorrência e apresentado o suspeito aqui na Delegacia de Polícia Civil de Nova Mutum para a autoridade competente tomar parte do caso. Nós conversamos com o Joacir, que falou sobre a sua prisão. Eu saí de Paranatim, que eu estava assinando lá. Aí eu avisei lá no fórum que eu ia para Nobres, entendeu? Aí nessa conta que eu estava vindo, me prenderam de novo, porque saiu esse mandato de volta para mim. Mas o senhor já foi preso, já pagou pela pena? Já fui preso, já paguei ela. Entendeu? Eu estava vindo assinando. Aí não foi assinar, aí foi pego pela polícia? Foi pego pela polícia. Qual que é a dica que o senhor dá para o pessoal aí? Tem que assinar, o documento não fora. Não, precisa assinar, o césar é assinar. Eu estava assinando, eu que dei um vacilo. Vacilou? O que a gente vacilo, a gente precisa fazer o quê? Foda-se na causa agora. O senhor falou que o senhor ia rodar 400 quilômetros de bicicleta? Ia rodar, sim, senhora. O senhor saiu de Paranatinga e ia para? Saiu da Gaúcha do Norte. Saiu de Gaúcha do Norte e ia para? Para Nobres. Para Nobres.